A paz do Senhor, quero nesse exato momento trazer uma palavra para ti e me edificar nesse exato momento que está em Marcos capítulo 6 versículo 44 que diz assim a palavra do Senhor E os que comeram os pães eram quase 5 mil homens Aqui está falando sobre a primeira multiplicação de Jesus que os apóstolos que foram separados pelo Senhor voltaram e começaram a contar para Jesus tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que eles fizeram através dos ensinamentos de Jesus E Jesus fala para ir para ali, para descansar porque não tinha nem tempo para comer que era tanta multidão, tanta gente querendo estar com Jesus E quando eles vão para um lugar mais deserto, o povo sabendo, vendo para onde eles estavam indo foram na frente, chegaram muito primeiro E quando chega lá, Jesus olha para aquele povo, para aquelas pessoas E ele fica com compaixão, como uma ovelha sem pastor Então ele começa a pregar, ele começa a ensinar e levar o reino, a palavra aquilo que ele foi chamado, aquilo que ele foi feito, ele veio ao mundo para fazer E já tarde o Senhor disse, o preocupado, Mestre Apressa-te, manda esse povo embora para dar tempo de comprar alguma coisa em alguma cidade vizinha e poder comer alguma coisa Aí o Senhor falou, mas por que vocês não dão para eles? Mas Senhor, a gente com o dinheiro que tem aqui não dá para comprar nada Não dá nem para matar a fome dele, nem a nossa Aí o Senhor falou, o que vocês têm na mão? Então muitas das vezes eu e você ficamos questionando ao Senhor Muita das vezes a gente fala para o Senhor, se apressa Muitas das vezes a gente, ah Senhor, não dá mais, eu não vou conseguir mais É melhor abandonar, é melhor desistir E o Senhor, ele está falando para mim, para você, o que você tem aí nas suas mãos? O que você tem aí que o milagre pode acontecer? Que só depende de mim e de você E ele falou, nada, só temos um pouquinho de cinco pães e dois peixinhos Ele falou, pois bem Aí a gente lembra a história da viúva que foi até Eliseu E o Eliseu perguntou, mas o que você tem? A tua serva não tem nada, só um pouquinho de azeite Quando o Senhor Moisés para e o Moisés questiona, que fala Ó, está atrás, uma vermelha na frente Moisés, o que você tem nas mãos? O cajado Então às vezes você pode não estar vendo Mas é algo que você não dá valor Para alguém que você não dá valor Para a pessoa que você não dá valor A pessoa que você acha que não é para a sua vida Você acha que desse jeito não vai dar certo Aquilo que está na sua frente, assim Que você olha e fala Não dá valor Com isso aqui não vai dar certo Com isso aqui não vai Ou você pode olhar para aquela pessoa e falar Essa pessoa aqui Não adianta nem falar com ela, nem andar com ela Nem apostar nela Então o Senhor, ele falou O que tu tem na mão? Cinco pães e dois peixinhos, Senhor Então traz aqui Aí o Senhor dá o segredo A confiança no Pai Ele apresenta e dá graça Em tudo dá graça Em tudo confiar no Senhor Então é isso que está nas suas mãos É isso que você tem Que Deus quer fazer o milagre É isso que você tem aí Nas suas mãos Isso aí que você tem É o que Deus quer fazer na sua vida É que Ele quer multiplicar Ele quer fazer o milagre através Disso aí, ó Que você está falando Não tem jeito Não vai para frente E o Senhor fez Multiplicou cinco pães e dois peixinhos Cinco pães e dois peixinhos Para quase cinco mil homens Fora criança e mulheres Então quando o Senhor fala Nada é impossível para mim Se um Deus que criou o céu e a terra Um estéreo Um estéreo da luz Leproso e purificado Morto e ressuscitar Nem a sua vida Nem a sua causa É impossível para o Senhor Nada disso Então você pode estar aí Sem nada dentro de casa Você pode As portas estão fechadas Desempregado Doente Mas eu quero te dizer É no pouco É no deserto Que o Senhor Ele vai fazer O milagre Extraordinário Na sua vida Deus abençoe a sua vida E que você possa Confiar E acreditar no Senhor Estão firmados O Senhor Amém 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 Obrigado.